Medir a pressão arterial, um gesto que deveria ser mais frequente para saber se tem hipertensão. Hipertensão é quando a pessoa tem níveis tensionais maiores ou iguais, 14 por 9, tá? Chegou em 14 por 9, a pessoa já é considerada hipertensa. De acordo com a cardiologista Rosangela Schmidt, a doença pode ser hereditária ou provocada pelo modo de vida. Principalmente os fatores genéticos, ou seja, quem tem na família já história de hipertensão, tem tendência a ter hipertensão. Alguns fatores, por exemplo, que contribuem à obesidade, sedentarismo, diabetes mellitus. Segundo a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, 25% das mulheres adultas sofrem de hipertensão. Entre os homens adultos, esse índice é bem maior, 40%. E quanto mais a idade avança, é maior o índice de pessoas que têm hipertensão. A partir dos 65 anos, praticamente 60% das pessoas têm pressão alta. A partir dos 80 anos, isso aí já vai para 85%. É uma doença silenciosa. Segundo a médica, metade das pessoas não sabe que tem hipertensão. É uma doença que não tem muitos sintomas no início dela. Então, as pessoas frequentemente veem uma pressão de 14, 15, de vez em quando, e acabam não estão sentindo nada, acabam não se tratando. E quando, na verdade, elas têm que se tratar. Porque a hipertensão, o que ela causa ao longo do tempo? E é silenciosa. Ela pode causar problemas de AVC, derrames oculares, pode dar problema de rim, problemas já conhecidos de coração, de infarto, o temido AVC, o derrame. Medir a pressão sempre que puder, procurar um médico, são medidas que ajudam a impedir males maiores e usar remédios de forma correta. Nós temos uma grande gama de medicações, são remédios diferentes, adaptados para cada pessoa. Então, a pessoa tem que ir no seu médico e tomar a medicação que foi prescrita para ele. Não é achar que o antipertensivo da sogra vai funcionar para o genro, porque são coisas diferentes. Antipertensivo, por exemplo, em homens, a gente tem que tomar cuidado, porque, dependendo do antipertensivo dado, pode baixar a libido do homem. Então, é só para vocês verem. Então, é um pouco complicada essa questão de remédio. São muitos remédios, mas aí a pessoa tem que se adequar e ver qual o remédio que vai controlar direitinho, adaptado à pessoa. Hoje em dia, o exemplo, não vai funcionar ouσεir assim. agora eu sei o que é o mesmo Browne.